Assista o vídeo, pelo amor dos meus filhinhos. 99 Táxis explicado pelo Silvio Luiz. Por que eu prefiro 99 Táxis? Você acerta o seu aí, eu arredondo o meu aqui. E o táxi chega rapidinho, rapidinho. É totalmente seguro. Pelo amor dos meus filhinhos. 99 Táxis é rápido, seguro e simples. Confira comigo no refei. 99 Táxis. Rápido, seguro e simples. Olhe no táxi. Baixe o aplicativo e chame o seu táxi. I love 99. I love 99.